Estamos hoje em mais uma remoada, dessa vez a remoada do Urso, direto de Lorena Com as melhores, as pessoas mais bonitas do Brasil e claro, aquela algazarra gostosa que você só encontra aqui E hoje vai sair esse vídeo? Pelo jeito não dá pena, vamos começar Ei, 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 ei Dá uma revoladinha em mim Serginho, Serginho Por acaso, a sua beleza é em dólar? Não Porque você tá valendo só 5 reais Não, errei, peraí, desculpa, desculpa Não tá valendo nada Vou repetir A sua beleza é em dólar? Não Porque ela não pode ser real Isso é jornalismo econômico Tem uma lata aí, tem uma lata aí Você quer loló? Não, só lata, é que eu faço reciclagem Qual que é a sensação de estar nu aqui na festa? É, todos querem, poucos não Uma são, outras não E uma jamais serão Você que tem lixo reciclável na sua casa Me entregue, recicle Sai, ó pé preto Tá começando o quadro aqui na festa universitária É o Universo de Drogas Qual é o animal nacional da Austrália? Urango Tango Esse é o maior pegador do Brasil Isso aí, ei Eu sou o segundo maior, depois de você Só olha o cecinho, já volto aqui Oi A minha mãe tá vendo esse vídeo agora O que ela te segue Como é que é o nome da minha sogra? Verônica Serginho, Serginho Onde foram realizados os primeiros jogos olímpicos modernos? Olha a puta que pariu Serginho, Serginho Que não come ninguém, cara Dá uma dica pro pessoal Você é um comedor nato Pegou na mão Meu sorriso já era, mano É, abatedouro É, coricosa Sem bagunça Como é que é o seu nome? Bárbara Faz faculdade? Veterinária Por acaso, na sua vida de veterinária Você já operou um gato? Ainda não Deu sorte que eu tô com fimose Olha o nível artístico da festa Como é que tá uma bosta Eu sou atração aqui Ele é atração, gente Eu só perco pras brigas aqui Quero beijar, caralho Fala de novo Eu quero beijar, pô Fala mais alto Eu quero beijar Serginho, Serginho Você gosta de leite? Eu sou vegana Leite pode tomar ou não? Depende do leite O meu é sem lactose Ei, 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 ei Isso é jornalismo veterinário Isso aí Estamos aí na palusa, né? Curtindo todos Como se chamava a cidade turca Istambul antes? Melhorizonte Ei, 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 ei Fala assim, ó Você faz ADM? Aí ela vai falar fácil Nossa, eu percebi Que eu cheguei perto de você Você já fez meu negócio de subir Um louco Pode falar, vai lá Tu faz ADM? Faço, faço Percebi, porque você fez meu negócio subir Ei, ei, ei Eu vou entrar na moda Se me seguir vai ganhar dinheiro Caralho, eu sigo aqui Se me seguir vai ganhar dinheiro Eu sigo, eu sigo Mostra aqui, ó Ela me segue, mostra aqui Hoje eu tô igual o Pablo Marçal Tô louco pra fazer vocês de trouxa Gente, só quero dizer que vai te poder todo mundo Atenção Qual o rio mais longo do mundo? O Pirucilina Eu já peguei uma hoje, né? Já não saí com a mão vazia, né? Já chegou muitos caras em você? Uma galera Ela era Sim, mas Pessoal não tem respeito nenhum BCD aqui, porra BCD, caralho Qual que é o tipo de homem ideal pra vocês? Moreno, tatuado Nada de coesido Eu beijaria, eu beijaria ela Me dá um selinho Agora, você não era gay? Se eu te chamar a sua boca De um papel em branco E a minha língua de caneta Posso? De caneta Posso escrever uma história na sua língua? Não Mas tá bom, é isso aí E eu tô curtindo aí Tô lá, né? Aposentando a paluz Tá muito bom Quanto mais cara de bandido for Melhor Então vocês estão no lugar certo, né? Não, pra mim tem que ser Raul O que é que quer ser Raul? Tem que ter dinheiro Bom, então você tá falando Com o cara errado Você acha que o lado bom De ser bonita É que independente do que os caras Se chavecarem Você vai esperar sentada Hoje eu tô igual o Pablo Marçal Eu também sou piloto No céu da boca de vocês É minha língua o helicóptero Ai, que delícia Só vem Meu trabalho é horroroso, gente Isso é jornalismo Jardim, um monte sagrado Lenda, viva Te amo Mas como é que você se sente Fazendo a DM Tendo que estudar 4 anos Pra perder o emprego Pro filho do dono da empresa Cuidado que pode cair, hein? E se cair, cai o vídeo também Você faria um topless rapidinho Pra câmera? Acho que não Não, de quase tá pra câmera, então Tá achando que eu sou a sua mãe? Mãe, lembrando Um abraço pra senhora, viu mãe? Tá muito cheio Tá muito bom De aproveitar muito, né? Ai, puta que pariu Não é jornalismo? É surmar? É jornalismo, porra É jornalismo, caralho Eu faço medicina na Etec, caralho Com essa cara de loia Você tá aí, dieta? Sim, por quê? Não, Fato Tem que ter que falar que não Não E esse é o ovo mexido Eu adoro minha profissão Qual que é o seu tipo de homem preferido? É voz de alto De bigode De bigode Então vamos comigo então Pra nós beijar na boca Começa aqui então Começa, Lela Ah, eu te conheço de algum lugar Eu sou frima, Thalice Não é da história da Branca de Neve Qual o piloto mais ganhou o campeonato de Fórmula 1? Sérgio Humeus Vamos disputar? Disputar o quê? De repente Se for fazer não ter droga, eu vou perder Eu sei que você é bom Caralho, você é especialista em quê? Irresponsabilidade social e políticas públicas Especialista em políticas públicas Sou uma pessoa pública Você quer ter boas políticas comigo? Não posso, meu Por quê? Talarico, seu sapato Sem vergonha Talarico Um beijo pra ele Segue ele que ele é um beira Como é que é o nome do seu namorado? Não posso, eu não posso É traficante O que você tá achando dessa patifaria aí? Ah, bosta Como é que é seu nome? Giovana Giovana Eu acertaria Giovana Cala a boquinha, cala a boquinha Você sabia que hoje eu tô igualzinho a planilha do Excel? Por quê? Porque eu tenho a fórmula perfeita pra resolver os seus problemas Não Eu não sou Wi-Fi, mas eu tô roteando DST aqui Não Não, não Errei Eu tô disponível Cala a boquinha, cala a boquinha Cala a boquinha, cala a boquinha Cala a boquinha Cala a boquinha Posso voltar? Eu não sou Wi-Fi, mas eu senti uma conexão forte entre a gente Ela não pegou a senha do meu Wi-Fi O Sérgio é igual a cebola, não é? Come chorando, porra! O pessoal do direito é meio folgado, né? O pessoal do direito, eles acham que tá sempre certo e os outros errados Você acha que eu tô errado? Sim, porque eu ando com a lei, né? Curtindo muito, né? MC Saci, tamo aí, né? Mas é o terror do Kama Sutra Sérgio Oliveira Nato quebrau a cama dessas puta Mas tu quebra a cama dessas puta ou não? Eu quebrei uma vez A menina tinha 200kg, mas foi, funcionou O importante é ter todos os dentes na boca Tem todos os dentes na boca, tamo aí, pô Mas o apelido Saci é uma homenagem ao folclore brasileiro? Qual que é, mano? Você pode fumar cachimbo, não sei? Na verdade é um apelido irônico, tá ligado? Porque o Saci original, ele tem uma perna, né, mano? E eu tenho três, aí fica ativamente com o apelido irônico Eu faço terapia Fisioterapia? Nossa, eu tô com uma dorzinha aqui na boca Esses anos de um tratamento intensivo, você pode me ajudar? Posso Jornalismo saudável Uma coisa que eu achei muito foda É que o pessoal associou, né? A música Aquariano Nato Puxi com moedas Cara, a maior loucura, tá ligado? Tipo assim, eu também fiquei sabendo esses dias que ele não era aquariano Esses dias eu também fiquei sabendo que não foi ele que escreveu a música Que foi eu, mano, a maior loucura, velho Um beijo pra todos aquarianos e todas aquarianas no Brasil, velho? Como é que é seu nome? Lúbia Você trabalha? Sim, na Iacute Eu tô precisando um pouquinho de lá que eu tô bacilos vivos no meu organismo O meu parceiro, Serginho Quantas teclas há em um piano clássico? 24, seu número jornalista! Uuuu! Me chama de Maju Coutinho Que hoje o clima vai esquentar entre a gente Qual artista pintou o teto da Capela Sistina, em Roma? Papa Francisco Oi? Papa Francisco Aqui, meu irmão, é nota 10 no MEC Chupa aqui, Ministério da Alucação E disseram que o nosso beijo tá igual obra da prefeitura Tá todo mundo esperando pra ver Isso é jornalismo meteorológico Filterra ou beijo grego? Começo no beijo grego, e depois é fruta era Tinha o brigadeiro, e o beijinho O brigadeiro rolou E o beijinho, rola? Rola Aeee Caralho Depois que o Sérgio fez academia e eu fez academia também Ó Tá me sentindo mal pra caralho agora Olha que porra Só gente bonita nesta festa, graças a Deus Com certeza E tem ele aqui também Gata, seu pai é padeiro? Não Porque você é um sonho Isso é jornalismo da padaria Eu falei que eu ia te achar Seu pai é astronauta? Pior que não, mas poderia ser Porque você parece Plutão Já vem devido na minha cara Eu não quero mais saber Se você vier até o final, comenta aqui Revoada nos comentários Faz que faculdade? Eu faço cursinho E você? E você, faz o que? Biomedicina Biomedicina, que foda, velho É que eu te vi de longe, falei Nossa, menina super bonita, né? Obrigada Mas agora que você falou que faz biomedicina Eu desanimei Porque eu sou comediante Você é médica A única chance da gente ter uma conexão Quando eu for te entregar meu exame de fezes Passaram a mão na minha bunda aqui Eu juro, não fui eu Mas eu queria muito O meu ex-segue Eu? Como é o nome dele? É David Ah, David Ela tá beijando todo mundo Tem um amigo meu ali que te viu Falou que te achou linda Queria te beijar Qual amigo? Eu gostei do amigo Isso é jornalismo biomédico Fanda, final de rolê É isso aí Meu amigo Liberdade ou solidão? Na reportagem aí Moleque bom, guerreiro E tamo aí, né?